A senhora saiu do meu mercado, levando o mercado inteiro sem pagar. Querida, a gente queria bem pagar, mas a caixa saiu correndo, vai fazer o quê? Ah, claro! Mas essa senhora aqui estava todinha pendurada num monte de dinamite. Queria que a caixa fizesse o quê? Sei lá, uma selfie. Ah! Dona Graça, a senhora pegou o meu colete! Tu tá tão bonito de Havaiano. Tá mesmo. Muare. Tá lindo mesmo. Olha, eu quero saber onde é que tá o meu colete! Só um minutinho pra falar, vai ter que falar comigo! Fala com ele. Não, tem um minuto! O colete é do senhor. O colete de colete? Que colete? Eu tava falando de colete, faz sorvete! Ah, ela! Ela usou um colete bomba falso exatamente pra assustar os meus clientes e funcionários do mercado pra assim poder estar praticando o roubo. Quem disse que é falso? Oi. Oi? Tudo bom? Como é que a senhora tá? Oi, tudo bom, filho. Graças a Deus. Vem, 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 vem! Oi, 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 oi! Você tá dizendo que a bomba era de verdade? A bomba... Você colocou nossa vida em risco, brother! Meu Deus! Eu não botei a vida de ninguém em risco, não! Sabe qual negócio? Vocês que pegaram o meu colete sem me pedir permissão. E eu, ó, acho bom você me dar esse colete agora, senão... 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 Você tá convido bom. Alguém ligou pra mim. Alô, quem é? Sou eu, bala de fogo. Não, eu já tô chegando. Eu já tô... Que isso, não fala isso não, ela tá do meu lado. Não vou, não vou, não gosto de tomar... Para com isso, que isso, irmão. A gente é amigo, peraí. Aí, ó, tá vendo? Agora deu ruim, eu quero o meu colete agora. Meu colete agora! O colete dele... Onde é que está o meu colete? No forno! No forno? Tem alguém na cozinha? Não, não, só a Britt. Por quê? Britt! 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 Meu Deus! Oiêêê! Ai, meu Deus! Caraca, ó! Essa pipoca é tão boa que eu nem coloquei no fogo. Ela estourou. Britt do céu, minha irmã, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo no lugar? Tá alguma coisa fora? Não sei, olha aí! Meu Deus do céu, Xavier! Brito, pelo amor de Deus, como é que você tá? Tem alguma coisa fora, Brito? Ih, eu tô maneiro, tô maneiro, tô maneiro! Minha ideia teve onda de monossos de carbônio. Ô, 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 ô! Oi! Só um instantinho. O senhor tá preso! O quê? O que é isso? Dá aqui a mão, dá aqui a mão! Tá preso! Volto! Dá aqui a mão, rapaz! O que é isso? Acabou de ser solto, acabou de ser solto! Rapaz, respeita a autoridade! Respeita a autoridade! Olha só! Agora você vai pra um presídio! Presídio de segurança máxima! Olha, subiu de vida, subiu! Ai, gente, acho que uma... O que é isso? Meu Deus do céu, mas foi uma outra bomba aqui, meu Deus! Que verão? Mãe! Eu não sei, acho que eu me urinei toda! Isso é caô, isso é caô! Não, na urina não! Lembra muito a bolsa de vocês quando estourou, né? Mãe, vai nascer! Nossa, é igual aquele programa! Ela não sabia que estava grávida! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Fique tranquilo, eu já fiz muito parto na prisão! Eu só preciso de um lençol, água quente e arnica! Arnica? Arnica? Arnica é bom, eu gosto! Ai, gente, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Morre! Corre! Morre! Morre... Porre... E você que tá do outro lado de casa, Brasil, será que eu pari? Será que esse filho é do Moacir? Ou será que é seu que tá do outro lado da televisão? Aceito sugestões de nomes, já pensamos em Alpatiro e Chubaquira. Por favor, não aguarde, porque soberá essa informação somente na próxima temporada.